Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês também? Tudo certinho? Seguinte meu povo, eu vou trocar uma ideia com vocês e fazer uma pergunta. Eu sei que tem muitos pais de família, eu sei que tem a galera jovem ainda que tá começando a vida, eu sei que tem empresários, eu sei que tem gente influente que assistiu aqui o canal, mas eu pergunto pra vocês, quando vocês têm um problema na sua vida, vocês primeiro tentam resolver ou vocês compram, saem comprando coisa? Saem comprando uma casa de praia, saem comprando um barco, saem comprando um novo apartamento, saem comprando uma cobertura? Provavelmente vocês tentam resolver, né? Óbvio, comprar um bem, aumentar o patrimônio é o que todo mundo em algum momento quer, quando é possível, as coisas não acontecem de maneira desenfriada. Quando é possível, a gente olha ali uma situação e fala, beleza, vamos pagar, vamos fazer um investimento maior. Mas antes disso, você tenta viver com o que você tem. E o Atlético não é diferente da sua vidinha aí, meu camarada. Então a gente vai fazer um dos tipos de vídeo, um dos modelos de vídeo que eu mais gosto, que é falando de tática e de alternativas que a gente tem dentro do próprio CT do Caju, dentro do próprio Furacão, que pode solucionar problemas mais consideráveis dentro do elenco. Então, ao invés de sair gastando dinheiro contra tanto jogador, jogador que ainda vai chegar, vai se adaptar, vai conhecer o elenco, vamos ver se entra dentro do modelo de jogo do Antônio e tudo mais, vamos por enquanto vendo o que os jogadores do próprio Atlético podem nos oferecer. O primeiro ponto que eu considero o Atlético um bom elenco é o fato da versatilidade, das quantidades de possibilidades que a gente tem a partir do nosso elenco. Óbvio, alguns jogadores saíram, alguns jogadores se machucaram, essas possibilidades vêm diminuindo, mas eu ainda acho que é um grande número de possibilidades. E vamos falar em relação à ponta, né? A ponta que é uma posição que o torcedor sempre gosta de ver, aquele ponta driblador, aquele ponta artilheiro, aquele ponta que incendeia o jogo. E o Atlético tinha esse jogador, né? O Atlético tinha o Vitinho, que acabou sendo vendido pro Bordô, substituto natural o Carlos Eduardo, mas a torcida não consegue comprar tanto o barulho do Cadu. O Cadu também não tá naquele momento tão bom fisicamente, né? Algo que condiciona muito o jogo dele. Então eu tenho uma sugestão pra vocês e eu espero que vocês gostem. Mas antes de tudo, vamos falar de um parceiraço nosso que é o Wagner Luiz Guimarães, cara. Da mesma maneira que eu falei sobre comprar casa de praia, sobre comprar cobertura, o Wagner é o nosso consultor imobiliário. Então não imagine num corretor, imagine num cara que tá ali pra te ajudar no que der e no que vier. E o Wagner é um cara muito completo, são muitos anos nesse mercado imobiliário de Curitiba. Então se você tá buscando alguém pra te ajudar, pra auxiliar numa compra, numa venda, num inventário, num investimento, fala com o Wagner, que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês. O número dele, o contato dele tá aqui embaixo na descrição, beleza? Mas vamos pro vídeo, cara, porque se tem uma sugestão que eu tento trazer pra realidade, né? Tento ver se alguém do Atlético vir desde o começo da temporada é em relação aos nossos laterais. Eu já fiz vídeo falando que o Atlético é o time que tem mais influência dos laterais no jogo. não que tenha os melhores laterais, mas que tenha maior dependência dos laterais na maneira que ataca, na maneira que defende. Então é um cenário muito legal pra gente enxergar isso. Eu acho que a gente já falou dos laterais servindo como ponta, dos laterais servindo como construtores. Então, cara, os laterais do Atlético, eles nos oferecem uma versatilidade muito grande. Afinal, são dois jogadores realmente muito bons. Podem jogar por dentro, podem jogar por fora, podem jogar na saída de bola, ficando mais presos. Podem jogar mais à frente como verdadeiros alas. Então, eu acho que essa maneira de você moldar o time do Atlético passa muito pela maneira que você molda os seus laterais. Tanto Marcinho quanto o Abner. O Kelvin, por exemplo, já foi titulado a posição em algum momento da temporada, mas o Marcinho realmente se mostrou superior. E como eu falei, a gente perdeu o Vitinho, o Carlos Eduardo não vive uma boa fase. E eu fico me perguntando assim, necessariamente a gente precisa de pontas no nosso esquema? Por quê? O Maurício de Olinda, um querido inscrito, um querido membro aqui do canal, ele sugeriu que a gente jogasse com três volantes, Nicão e Terence como meias, e o Renato Kayser mais à frente. Eu fiquei pensando nessa escalação e eu gostei bastante e eu vou explicar por quê. Primeiro, falando do problema. O Atlético é um time que vem sofrendo gols de maneira sequencial. Todo jogo a gente sofre gols. Nos últimos 15 jogos a gente não sofreu gol em um que foi contra o América de Cali fora de casa. Então, a gente tem um problema ali. Entendendo o problema, dentro desses 15 jogos, a gente sofreu 21 gols. E dentro desses 21 gols, 9 saíram de cruzamentos. Então, a gente está com uma fragilidade muito grande nos lados do campo. A gente acaba deixando a desejar nessa marcação. A gente, em alguns momentos, acaba resultando em pênalti, essa deficiência de marcação. Mas eu não acho que em si seja problema dos laterais. Eu acho que seja um problema de concentração ali na primeira linha de marcação, na hora da pressão. O que acaba estourando nos laterais. Então, se a gente tiver dois volantes bem abertos para proteger esses laterais, nossos meias voltando para fazer essa marcação central, junto com mais um volante de mais marcação, mais fixo, para ajudar nossos meias, a gente, na teoria, vai para um 4-1-4-1, com os laterais muito bem protegidos, e com o lado de campo evitando que gere esse tipo de situação, esse tipo de cruzamento intenso, o que vem resultando muito em gols. Então, primeiro ponto para a gente pensar em jogar sem pontas, é para consertar a questão defensiva. Hoje, nossos pontas não vêm recompondo suficientemente bem. O Nicão deixa muito a desejar nisso. O Carlos Eduardo até é melhor, mas na parte mais importante, não entrega. Então, primeiro ponto de argumentação, levando em consideração proteger mais o lado do campo. Agora, outro ponto muito interessante, como mostra que nossos laterais podem jogar mais à frente, como já jogaram. Para mim, a melhor fase do Atlético na temporada, que foi ali naquele começo brasileiro, quando o time realmente arranca, e começa com a escalação de três zagueiros, mas até mesmo quando tem o Richard fazendo três zagueiros, é porque libera os laterais. Deixa os laterais muito mais participativos, e nossos laterais têm condição de serem dois jogadores que frequentam o campo de ataque. Tanto o Marcinho por um lado, quanto o Abner pelo outro, podem dar essa amplitude. Por que todo time de futebol escala pontas? Para dar amplitude, para largar a defesa adversária. Então, a gente tem ali laterais que conseguem jogar no campo adversário. O Abner tem uma média de 75% de aproveitamento nos passes no campo adversário. Marcinho um pouquinho menos, algo por volta de 65% ali. Então, são dois jogadores que não ficam com a bola pegando fogo no campo adversário. Podem jogar por dentro em algum momento, sendo verdadeiros meios. Aí você teria algum momento de abrir o Teran e de abrir o Nicão. Mas você pode botar eles bem abertos mesmo, a todo momento gerando profundidade, gerando os triângulos que são a base desse jogo do Antônio. Então, imagina, o Abner bem aberto, Teran por dentro, Christian na base. Nicão por dentro, Marcinho bem aberto, Cittadini na base. Então, a gente não vai tirar um modelo de jogo que já vem sendo posto à prática no Atlético desde o começo da temporada. Muito pelo contrário. A gente só vai aprimorar ele e dar mais sustentação, dar mais consistência defensiva como a gente tinha no começo da temporada. E também falando um pouquinho de efetividade desses laterais. Nossos laterais têm muitas participações em gol. A gente tem o Marcinho como líder de assistência do time na temporada, um dos laterais que mais participa de gols no Campeonato Brasileiro. O Abner, como jogou menos até aqui, tem uma média menor, mas sempre está ali, sempre está ajudando. Em alguns momentos, entrando na área, sendo uma peça importante, já que é um cara mais alto, é um cara mais forte fisicamente. Os dois chutam bem de fora da área. Os dois podem jogar por dentro como podem jogar por fora, chegando na linha de fundo, gerando profundidade. E os dois também podem gerar um fator muito interessante, que por enquanto vem dando muito certo, que é a aproximação de Nicão e Teran como verdadeiros meios, no centro do campo, tocando bola, gerando tabelas. Em algum momento, ativando esses laterais, sabe? Então você teria três zagueiros, ou esse terceiro zagueiro pode ser o Richard. Então, Pedro Henrique pela direita, Thiago Heleno pela esquerda, Richard na sobra. Dois jogadores para auxiliarem nessa saída de bola, dois volantes, né? Christian e Leo Cittadini, que a gente já sabe que podem dar uma fluidez, podem fazer com que esse time tenha uma saída de bola ainda mais qualificada. Mas também estarem mais protegidos, porque você vai ter cinco jogadores nessa proteção até a transição chegar no ataque. E eles podem servir também de elemento surpresa. Dois jogadores bem abertos, que são esses laterais, os meios por dentro e o centroavante afundando. Então você teria uma linha de quatro jogadores de muita qualidade, de muita criatividade atrás do Kaiser, para a partir daí você começar a gerar jogo, você começar a frequentar mais o campo de ataque. Então, não acho que deixaria de ser um atlético ofensivo, não acho que deixaria de ser um atlético ousado, não acho que deixaria de ser um atlético que a torcida gosta de ver, um atlético que realmente tenha esse perfil de ir para frente e evidenciando ainda mais a qualidade dos laterais. Daqui a pouco o Abner não vai estar aí, então será que a gente não vai sentir tanta falta? É melhor aproveitar o máximo. Então, Abner por um lado, Marcinho do outro, e respondendo a pergunta que está ali na thumb, a pergunta que está no título, a gente pode realmente jogar sem laterais, sem pontas? Para mim, a gente pode jogar sem pontas, até que um cara de mais confiança, ou a melhora do Carlos Eduardo, realmente aconteça. Beleza? Tamo junto a nós, meu povo!